E aí galera, bem-vindos aqui em Fala Rebeu, estou aqui com mais um vídeo, e bom galera de vez que vocês vêm pro canal Um primeiro episódio, primeiro episódio, de verdade é o terceiro ou quarto, não sei, da nossa série com o John Master Games aqui Só que tipo, nós perdemos o mundo, fala aí John Master E aí, eu sou o John Master Games Faz atravessado em mim, cara Cara, estranho, sai E esperar que essa carreira nós temos mais sorte do que na última pessoa Porque tipo, o que que aconteceu? O meu Minecraft iniciou e os mundos foram embora também Foi isso que aconteceu, eu especifiquei tudo mais rápido E essa skin nova do John Master já até trocou a foto de perfil, não foi? Foi Então beleza, essa skin fui eu que fiz em meus cats Eu achei que ficou bem daorinha, mas vamos lá Você é viciado em Creeper? Eu odeio Creeper Caso bosta, sempre só de minhas casas Vambora Ah, tô bem gripado Já tá catando madeira aí, né doido? Então tá bom, doido Oh, meu irmão Pô, tem bastante madeira branca aqui, que bom Nossa Cusina de abóbora, velho Muita abóbora Fazer torta de abóbora Por que só uma? Que a gente planta precisar Ah, faz um monte de semente de uma vez, né velho? Eu pego, vou deixar Vai pegando as cadeiras aí, ó Pegando as vaga Você tá falando que eu tô falando de madeira, né? Uhum Então tá bom Eita, lag! Tá adindo as vacas, o que as vacas fez pra você? Deixa eu ver se tá no difícil Tá no difícil, beleza Tem que matar muita vaca, velho Difícil é... Difícil? É Achei que você não ia falar disso Nossa, meu Minecraft tá um pouco baixo pra vocês, galera Aí eu aumentei, eu acho que tá bom agora Agora o som tá bom Nossa, meu tá muito baixo Você sempre joga baixo, né velho? Ou sem som Nossa, já tô... Ah, é Eu não falei Vocês perceberam que eu tô sem setinha aqui Mas é um MCP Vocês podem perceber pelas características do jogo, né? Eu fiz uma modificação no aplicativo pra ficar sem setinha Afinal, eu já sei onde que anda Então eu não preciso da setinha E fica melhor pros vídeos, né? Porque, tipo Melhor pros vídeos e melhor pra jogar E eu acho muito melhor Mas então tá aí Se vocês gostarem Eu coloco pra baixar aí no meu próximo vídeo Na description, né? Oh, passa a carne aí, mano Eu tô indo pra essa abóbora E aí Oh, esse skin ficou bem da hora, velho Fui eu que fiz, né, velho Não, mas não sei Ficou da hora Coloca nos comentários aí O que vocês acharam da skin que eu fiz pro John Master? Você viu o Pug? Olha aqui, ó Tô batendo Vou pegar a madeira E vou começar a bater no C, ó Fica parado Ah não, você leva dano Esqueci, deixa quieto Oh, caramba O que é? Você que me bateu, não foi? É o porco? É o porco do mod do Irvine Os Bacon Porco do Rio Branco E aí Daqui a pouco Tô morrendo de fome O que que precisa fazer Tu atras de abóbora Você sabe? Precisa de abóbora, cara Não Leite E ovo Não, mano Se você não falava de abóbora Eu não sabia Leite Precisa de tringuita Opa Rio, uma vaca Ah, é um filhotinho Olha uma craft table Perdida no mundo Eu sei que é sua, tá? Você pegou uma preda, né? Tô ouvindo o barulho Galera, me desculpem Se a voz do John Marston Sai baixa Aquele garçom Tá meio ruim, sabe? Mas... Isso é de boa É de boa De boa De boa De boa Eu sou o ladrão Das craft table Já roubei outra aqui Véi, pra que que você Calavou pra baixo? Normal Ah, você já subiu Eu ia te ajudar Porco Pique Ó, pique Nossa, pique, mano É Mickey Sai, porquinho Você não dropa bacon Eu quero bacon Gosto de cheese bacon Tô precisando de comida Tem Pode deixar Tenho três carnes Faz fornalha correndo, hein, mano Eu vou morrer rápido Já fez? Fiz Cadê? Bota no chão Não, calma aí Eu vou fazer a madeira A madeira, né? Economizar é bom Botar da madeira branca mesmo Tô nem aí Deixa que eu como essas carnes, velho Olha a fome que eu tô, cara É, né? John Master não sente fome, não Não Você tem estoque Ele deve ter assado alguma carne Mine, mine, mine Nossa O meu mine deu uma travada Maçã Perdeu, rapaz Olha aí o que que eu tô fazendo Carvão? Mentira Carvão vegetal O Mobzen só tem um grande defeito É De vez em quando ele pode gravar sozinho E ele trava muito o jogo Ele faz o jogo ficar uma tartaruga paralítica cagando Tá pegando pedra, velho? Ah não, madeira Porque tu fazia esse bode PIP Bom, você tem itens de pedra aí Você disse, né? Tem Eu tenho sticks Muitos sticks Manda pra cá Algumas Preda Cadê tu? É, que eu tô longe pegando É, seu nick desapareceu Que maçã Vou deixar uma maçã pra você, tá? Eu sei que você gosta de maçã Eu tô chegando aí com mais carne Eu só vi mata Os vasos Velho, eu não quero semente de árvore A fornalha tá aí, duas vezes Tá, velho Pra que que eu ia ter tirado o fornalha? Não tem picareta Olha, galera Meu mine tá largando muito, viu? Deu uma travada agora que eu Eu tenho carne aqui Mas isso é bom assar Ah, deixa eu lançar uma maçã aqui Fazer o vídeo quantos tempos? Uns 20 minutos? Pode ser Beleza, então Se o meu bisento tava ao seu lado? Não, nós não começamos o vídeo sem saber o que nós vamos fazer Nós só começamos sem saber o tempo que vai acabar É diferente Tem duas caras de ganhaça nisso Pode pegar aqui Eu tô vendo aqui Ó, velho Passa as predas, né? Ah, foi mal Nossa, que tantão de pedra Seis Vou lembrar de pegar mais Concordo Apoiados Olha o seu jota aí, ó Jota de De preto de imã Picaretes E machadetes Beleza Carnes Fornalhes Vai pegando Você disse que vai pegar pedra, né? É Regaça de picareta sua, então Eu tô pegando madeura Galera, não se esqueça de se inscrever no canal do John Márcio aí também E os inscritos do John Márcio Não se esqueça de se inscrever no meu canal E... É, pessoal, é você... Cada um vê a visão do... Cada um vê a visão Vocês vêem a visão A minha visão é a visão do Jonathan Lembrando que eu não tô postando muitos vídeos Que eu tive alguns problemas Mas agora eu vou começar a postar alguns vídeos Alguns problemas? Problema é pouco Assuntos que nós não podemos falar Aqui Porco! Morre porco! Não, já anoiteceu Olha o lag, nossa Gente Tá ruim Nossa, véi Eu tô... Tô num lugar que eu me... Servidor... Eu não sei seu servidor Mas é o meu celular Acho que é os dois Nós pretendemos acrescentar alguns mods na série aqui Vão ficar aqui Vão ficar aqui Agora fica aí Porque eu já tô vendo zumbi Ai! Zumbi de nossa, véi Foi duas pancadas Tá de espada? Ah, mata ele aí, velho Matei Vem logo Poxa, tem um Enderman Nossa, tem muita coisa Cadê você, velho? Vem logo, velho Véi, onde que eu nasci? Não tinha nascido aqui, não É, digamos que vai ficar certo É um Creeper Ah, amei Achei seu Unicrufa Cê tava perto dos meus itens? Tô Tô corajinho com esse Não peguei não Pode ser um Morre Velho, tá muito difícil Quer que bota no... Fácil? Morre, né? Ai! Droga, não tá dando Mano, mano, mano Ah, tem um esqueleto na minha cara Morre, morre Nossa, deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim A caça aos mobs Caça aos mobs Não, eu tô aqui dando... Cabeça Morreu! Ah, merda Eu peguei uma flecha de esqueleto Que eu matei Tem um zumbi Zumbi Ah, sai do jogo Não tem lógica, velho Muito difícil Deve ter um zumbi na minha cara Quem ia me comer aqui agora Eu nem sei onde eu tô Ah, eu vou morrer O meu tá a espaços Eu tô te vendo Eu tô tomando dano sem jogar É um zumbi, um zumbi Tô amazado Cê é o bicho esquisito Pô, nós perdemos nossos itens Eu vou lá pegar Sai fora Sai fora Sai fora Eu sei, vem cá Eu morri dando um buraco Mais canto Ih, cê não corre Não, cê voa Ô, véi Eu já não vou regenerar Tô com três corações O negócio tá ficando cego Véi, era pra tá aqui, né? Já que o zumbi roubou seus itens Que nem eles fazem Não, já tá com... Ups Tô de bom É, começamos bem e mal, né, véi Porque tipo... A gente tinha muitas coisas Mas acabou de começar o vídeo Então tá de boa Bom, hoje foi o ataque dos mobs Nós, na verdade, nós batemos nele Mas nós morremos também Mas é tarde, eu esqueci o texto Porque é zumbi júnior Beleza? Galinha! Não, o ovelho Ah, tá bom também Dá pra fazer cama É madeira e pedra E comida É, é muito custo de comida Custo tanto, é grande É, é muito interessante Tudo bem Ah, que meus pais É você Aranha! Mano, eu tô vendo o zumbi Véi, matando a aranha Na base do soco, cara Matando a aranha Na base do soco Mano, na boa Eu vou correr um bocado Que aí dá pra me tirar essa setinha Porque a setinha no PVP Não dá, não Beleza Me salva das aranhas aí, Joe Eu tô precisando Você me salva do zumbi E eu não gosto de aranha, véi Nossa, eu mato até você Tá te caído Ele não tá vindo nem Ai, sai Creeper 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 Eu tô com três carnes Morri Eu vou rapecar suas carnes Tá de boa Morri, eu também Foda-se, caralho Ah, mano Tô sentindo o raro, véi Tô dando coi Todo mundo agora também É, igual eu Aí, Demi Sai fora Ah, pum O Demi Quero ver eu matar um Creeper Sem ele explodir Sem espada Sai de perto de mim Pode Troxa Eita Tô vendo aqui Você foi morto Tá, me ajuda aí Tá foda aqui, mano Tô precisando de carne Pra nós só bebermos Eu vou pular dentro d'água Eu vou pular dentro d'água É, eu quero ver Vai lá Eu vou pular dentro d'água Vem cá agora, Demi Tá, sai fora Véi, eu vou botar um mod Minimimapa nesse troço Porque senão não vai dar não Parecer o último lugar Onde eu morrer pela última vez Porque putz Tá foda Eita, sai Sai, sai Ó, murro, 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 murro Cara, ninguém ganha de mim Na base do murro, véi Eu vou ficar dentro d'água Ah, velho O que que tava me batendo Tem isso, zumbi Não, o zumbi tava longe de mim Ele que me matou Mas antes disso Tem alguém me batendo Ó, velho Eu vou pegar umas magas Ó, o Enderman Ah, o Enderman Tá marcando comigo Sai Eu olhei pro seu olho Tô nem aí Cara, você não gosta de olhar Pro seus olhos no olho, não? Você não confia nelas? Sai 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 Nossa, eu tô quase matando O Enderman na mão Deixa quieto Ele morreu, né? Aham Isso, véi Eu vou fazendo faz isso E aí a gente conversa Vindo, né, véi Ô, véi Não, tem outra aranha Véi, tá muito difícil Mano Mano Que isso Consegui ter Fica parado Tá me vendo? Tô Eu tô vendo seu Nick Tem vindo uma aranha aqui também Eu vou ter que matar ela Mata então Você não vai poder chegar perto de mim Papapapapá Ah, não Não Sai Ô, Jonathan Vem cá logo, véi Toma, tem espada Tem comida Hum, que comida Caralho de morrer Sem ideia Aí, cai Vem, cai, Dermi Gogo te regaça Ô, Jonathan Nem com espada de Dima Se você tivesse armadura Sai caralho Mas eu vou tretar com ele sim Ah, sai fora Esse aqui é morto Morreu também, parado É, também regacei bastante Eu também bati muito nele Que, acham Ovelhas Aleluia Pega O mais bilão que você puder Pra nós dormir Isso desgraça Não tem como dormir Com uma aranha vigiando eu Véi Nós precisa de cama Que nós fica longe Um pouquinho dele Sobe numa árvore Não sei Alguma coisa do tipo Vamos fazer uma casa Na árvore, mano Sai galinha Sai, galinha Sai, ovelha Eu tô nem aí pra ele Eu tô correndo Pra pegar carne Eu preciso de matar zumbi Véi Eu tô com fome Nossa, que pobreza Carne podre É o limite Que o ser humano chega Ai, consegui duas carnes Come Come, fome 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 Amanhece logo Parece que na manhã Esquirei de cima de maranha Spider jockey, velho Não Spider jockey no MCPE Sério? What? Eu vou ver Não, na boa Eu vou ver seu vídeo Eu te mostro, sabe É ele aqui de novo Ah, viado Me matou Ele não cansou, não Começou Só pra você lembrar de mim Véi Esse espalho de maria Já tá quebrando Ai Nossa, um coração Vem Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Véi, a gente morre muito Come 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 de novo Uh, começa a regenerar Sai de pé Doa, Jonathan Vão correr pra lá Que tem medo do Bob, Zé Ai, eu aqui, Zé Vão ter um deserto Depois de encontrar templo e encontrar Dima Ah, desculpa pela tosse Esquece de espada de madeira, mano É, você usou o quê? Quatro madeiras pra fazer ela, vai na merda E a craft table Qualquer mob que você tiver, como Você dá um tapa e dribla Beleza? Olha, velho Olha ali, achei uma vila, viu? Ah, achou Vai, me segue então Você vai ver se eu não acho Sério, velho? Sério Sério, velho Ô, velho, marca o I, velho Cadê você? Corre, maluco Você deve estar agachado na bola Não é possível Agachado não É a fome mesmo Ah, droga Não tem ferreiro Miserável É, lógico Trigo Pega trigo, mano Rouba os trigos dos velhos Não Eu vou me esconder numa casa Falou Oi, villager Tchau, villager Corre aqui Olha aqui Eu tô com uma porta aberta pra você Corre Corre, mano Vem cá Ah, no lugar que você entrou Fecha a porta Entra, miserável Nossa, foi difícil Ele vai quebrar a porta Entra, miserável Ele vai quebrar a porta, velho Ah, vai Sai daqui Sai daqui, zumbizinho Ei, mudou Você morreu? Não Você morreu, velho Morri, velho Eu vou achar o deserto Vou achar você de novo, relaxa O corpo tá aqui ainda Os zumbizinhos não estão parados Você não saiu do mundo Não Eu saí do mundo Como, velho? Fui aqui no servidor Bugue Leg Aí, entrou aí Beleza, falta achar o deserto Ah, não Eu não aguento você não Eu vou achar ele Daqui uns 20 minutos Você vai nascer na vila Relaxa Eu já vou estar morto O zumbizinho vai ter que matar Zumbi morador Zumbi de festa What? Sai, esqueleto Vamos pegar Morre, pega fogo Bando de miseráveis Isso aí Vem ali Nossa, três zumbis Ele consumiu tudo Morre, bando de miseráveis Você pegou meus item Nasceu longe também, né Eu morri também Vai pro deserto Vai seguindo reto Pra aquele lugar Que nós tava Seguindo reto pra onde, velho? Você vai achar um deserto Segue reto pela floresta Você vai achar um deserto Espera não se perder de mim Algum dia nós vamos se achar Relaxa Achei um deserto Não sei se é o mesmo lugar Não é o mesmo lugar, não Oh, shit Ah Cai numa caverna Achei que ia fogo Calma, achei a vila Achou? Achei É só quando você estiver chegando Perto do deserto Você olha pro lado Lá do esquerdo Eu não vou achar, velho Pô, não Tadinho de zumbi Não tô pegando fogo aqui Esse deserto Olha aqui, mano É Aí pegou fogo Foi só bater What? Ô, velho Eu falo que eu odeio o Creeper Você não vê ele chegando Você não vê o Creeper chegando Eu só quero achar a vila Zumbis e Creepers Bande de miseráveis Zumbi de festa Você não vê ele chegando O Creeper também não há Ó, velho Eu só quero achar a vila Deixa eu me suicidar também Marca aí Tá Vamos nos matar E nós vamos pra vila juntos Nossa, tem um hiper atalho por aqui Espera aí que eu tenho que ir Eu tô perto do deserto What? Deve ser o outro lado Esse deserto é que eu tô Você tá Ah, calma aí Ô, velho Nós temos que aproveitar Que tá de diesel E não Os mob não tão pegando fogo, tá? Tá lagado Os mob tão vivos Tão parecendo The Walking Dead Pega um peck de bloco Você tá me vendo? Não, velho Eu tô lagado Enderman Enderman, moitado Não olhe nos olhos De um Enderman Ai, ai Eu achei um cavernoso aqui Vamos se suicidar, velho Vou, tô pegando um bloco pra morrer Deixa eu só ver esse cavernoso aqui Por que eu tô pegando um bloco? Só bate o Enderman Eu tô tentando entender Que ideia, né? Ih, meu, vazou Pô, nem o Enderman não quer me matar Pô, mas que cavernosa Caverna lixosa, velho Acho que eu vou me matar aqui De boa d'água mesmo É, né? É, burrice Uh Tô afogado de um mapa aí, gente Agora é só esperar As pontinhas descer É, tudo de boa Ô, o vídeo já tem 19 minutos Não fez nenhum progresso Tipo, nós fez e não fez Vamos ter que ir uns 25 minutos Sério, velho Então, vamos embora Não, acho que não vai Infelizmente, espera eu morrer aqui Calma, nós vamos terminar aqui Um perto do outro, mano Renascer É, pelo menos isso Nós nascemos perto Vai continuar perto Cadê o C? Aí, vamos terminar Self, self, self De boa, self, self Partiu pra self Self, self, self Self Vamos tirar o print Chega aí, chega aí Print Vambora Só faltava sair do jogo Beleza Então é isso, galera Espero que tenham gostado Clique em você Se inscreve no canal Se inscreve no canal do John Marcia também Então é isso Falou Tchau Tchau, pessoal Tchau